Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alberto Bernardo Clar. Sou o coordenador dos cursos aquáticos da FMU, junto com o professor Tiago Ferreira, mais conhecido como Peixe. Você já pensou em estudar um pouco mais do que ser só universitário? Você, com esse curso de pós-graduação, você pode aprofundar, olha só quantos assuntos você vai ter para aprofundar. Natação dos quatro nados, você terá o aprofundamento sobre bebês, você terá o aprofundamento tudo a respeito de gestão aquática. Você um dia quer ser coordenador? Você quer ser proprietário? Venha aí conosco, nós te ensinamos, nós te orientamos a como você evidenciar a sua coordenação de uma academia e até, por que não, fazer toda essa gestão. E o lado de condicionamento? Depois que aprende a nadar, nós não aperfeiçoamos? Nós, depois do aperfeiçoamento, nós não queremos condicionar o ser humano? Nós vamos poder te repassar todas as informações sobre os aspectos biomecânicos, anatônicos e hidrodinâmicos, o que é mais importante, porque o homem se desloca na natação. Vamos aprender isso tudo? Porque no final disso, você vai realizar um TCC, você vai realizar uma monografia, para poder espalhar para todo mundo que você está estudando o meio líquido. Não é legal? Vamos, então? Não deixem de pensar, logo depois de você fazer a sua conclusão da licenciatura, você entrar para os cursos de natação ou de atividades aquáticas. E sabe qual é o melhor? Nós, da FMO. Conto com você, te espero lá. Um grande abraço.